Música Zelda Bad At The Wild é o jogo do ano Fala ai galera, beleza? Seja bem vindo ao The Art Gameplays E dessa vez galera, esse é o resultado da votação do Gamers Award de 2017 No caso, o Zelda no caso é o primeiro lugar que ganhou o jogo do ano Se você curtiu, deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? E clica no sininho para não perder vídeos novos, fechou? Vamos ao vídeo Dessa vez galera, essa lista aqui, no caso é a lista oficial dos jogos que ganharam o Gamers Award desse ano No caso, o mais votado foi o Zelda O Zelda foi em primeiro lugar E o Horizon Dawn foi em segundo lugar E o Cuphead foi em terceiro lugar Daí No caso, o Cuphead foi vencedor pela Microsoft E o Horizon Dawn pelo Playstation E o Zelda pela Nintendo Esses são os três ganhos, os três vencedores Mas no caso, aqui está a lista A lista completa das categorias e os vencedores do Gamers Award 2017 Olha, ó pessoal O melhor narrativa foi o Horizon Dawn O melhor design visual foi o Cuphead O melhor áudio foi o Zelda Blacked Outer Wild O melhor performance Foi a Ashley Burkett Do Horizon Dawn O melhor indie foi o Sexta-feira 13 The Game O melhor multijogador foi o PUBG Pearl Nons Battlegrounds O melhor estúdio foi o Nintendo EPD O melhor estúdio foi o Nintendo EPD O jogo da Esporte do ano foi o Dragon Blade de 5 pessoas e a Adilites em Overwatch Contenders No caso, é um personagem do Overwatch O jogo da Esporte do ano foi o Sexta-feira 13 O jogo da Esporte do ano foi o Overwatch O jogo da Esporte do ano foi o Overwatch Que é o jogo mais top do ano O maior streamer foi o Mark Piller O jogo maior bom do Portátil do ano foi o Pokémon Sun Moon O jogo do Nintendo do ano foi o Zelda Breath of the Wild O jogo do Playstation do ano foi o que eu disse anteriormente Foi o Horizon Dawn O jogo do Xbox do ano foi o que eu disse anteriormente Foi o Cuphead Já o jogo do PC do ano foi o PUBG O Pearl Nons Battlegrounds Já a maioria das escolhas de críticas no caso foi o Zelda Ele que teve mais opções e mais opções Mais opções, bem dizer, mais opções de críticas que abrande o jogo No caso, o prêmio do Conquista foi a Ashley Burt Do Horizon Zero Dawn O prêmio Hall da Fama foi o Final Fantasy O jogo mais desejado do ano foi o Last of Us Parte 2 Ainda falta jogar no caso o World Tanks A fantástica contribuição para a indústria do Reino Unido foi o Dibble Bastic O prêmio de carreira foi o Sid Meier E o jogo do ano mesmo O jogo do ano mesmo foi o Zelda No caso, esses são os Esses são a lista oficial das categorias e vencedores do prêmio Award desse ano de 2017 Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, fechou? E clique no sininho para não perder os vídeos novos, fechou? E vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Valeu, falou e fui! Yeah! Magulho doido!